A doutora sempre foi criada na filosofia espírita, fora da caridade não há salvação, que a mão direita não deveria ver o que a esquerda faz, e meus amigos, apesar da mão direita não ver o que a esquerda faz, eu retorno com esses meus olhos, e como ela fez caridade. No início, eu ficava puto da vida, falava, porra, como é que ela tá gastando a nossa grana assim, a gente nem é rico, pra ajudar essas pessoas que nem conhecem a gente, a maioria delas nem dava obrigado. Eu era criança, eu sentia raiva, eu nem entendi o processo de filantropia e de ser caridoso. Me sentia até trouxa. Por que que minha mãe ajuda essas pessoas? Por que que a doutora é...